Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, esta é a Constituição Federal. Todos nós, quando assumimos o mandato, prometemos cumpri-la e defendê-la. E é o que eu vim fazer aqui hoje, dessa tribuna. Eu quero dizer que eu não pretendo aqui esgotar a paciência dos meus pares e nem poder, de fato, criar convencimento, além de que cada um aqui que veio para essa casa já tem. Cada um que veio aqui veio pela sua inteligência, pela sua capacidade de trabalho, pelas suas ideias. Agora, nós temos a obrigação, eu tenho a obrigação, como todos têm, de defender a nossa Constituição. E eu quero lhes dizer o seguinte, esse projeto de lei, escola sem partido, ele é terrivelmente inconstitucional e ilegal. E digo isso, senhores, baseado no estudo, no estudo que eu fiz, mas eu não posso deixar de citar o parecer, meus queridos colegas advogados, que aqui integram bancadas, aqui nessa casa, o parecer feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Pleno da Seccional, parecer contrário à constitucionalidade do projeto. Ele descreve tanto as inconstitucionalidades formais quanto materiais. Aqui nós temos uma nota pública assinada pelo Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Ivonez Foja, onde ele ratifica o posicionamento da nota técnica e ainda faz um conjunto de argumentos pela inconstitucionalidade formal e material do projeto Escola Sem Partido. Eu tenho aqui ainda o voto, o acórdão do ministro Luiz Roberto Barroso, que incede de uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei similar a essa do Estado da Lagoas, suspendeu a eficácia da lei por entendê-la como inconstitucional. Tenho ainda um parecer que trata sobre constitucionalidade, mas também entra no mérito do projeto, mas que é do Conselho Estadual de Educação, que também é contra o projeto. Eu tenho ainda a manifestação, verdade, que do governo anterior, mas da Secretaria Estadual de Educação, contrária ao projeto, sobre o aspecto da constitucionalidade, e também entra no mérito do projeto. Eu digo isso aos senhores porque eu pesquisando ontem à noite, e ouvi o argumento do deputado Homero, viu, deputado Homero? Sobre assim, eu fiquei pensando, que sistema público pode registrar as reclamações de eventual doutrinação em sala de aula? Muito bem. Então, eu quero dizer aos senhores que há um, no sítio da internet, da SEED, nós temos um módulo chamado SIGO, que é da ouvidoria. Eu quero dizer o seguinte, quantas escolas nós temos na Rede Estadual de Ensino do Paraná? 2.143 escolas. São 35 mil turmas, aproximadamente. Um milhão de alunos. 175 mil aulas por dia, 875 mil aulas por semana, 35 milhões de aulas só no sistema estadual de ensino excluído, o ensino superior são ministradas. Muito bem, senhores e senhoras. Entre 2011 a 2018, nós tivemos uma média anual de 161 mil registros de todas as naturezas, sendo que dessas, 231 atendimentos, vejam bem o número, de 161 mil, 231 questionamentos, em oito anos. 25 sobre ideologia, 78 sobre política, 46 religiosa, 82, duas discriminações em geral, e 30 de outros. Ou seja, do total de atendimentos, 0,13 do total de atendimentos. Aí nós avançamos. Isso era uma pauta anterior, vamos dizer assim. 2019, senhoras e senhores, olhem os números. de fevereiro a agosto, nós tivemos 15.690 registros no sistema SIGO, da Ouvidoria de Reclamações. Sabe quantas se referem à questão de doutrinação? 34. 34. Diz 15.690, 34. E os senhores sabem, esse ano, foram dadas, já sabe quantas aulas? 22.750.000 aulas foram ministradas no Estado do Paraná. Essa aqui é a realidade. Os senhores me desculpem, mas essa questão da doutrinação, uma falácia, um tigre de papel, no mundo real, ele não acontece. e eu quero aqui dizer às senhoras e senhores que a escola, minha gente, a escola tem sido a última fronteira, a última fronteira do problema grave que ronda as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. O problema grave do suicídio entre adolescentes e crianças até, segundo a própria ministra Damares disse recentemente. O problema grave que só quem é professor sabe da automutilação de meninas e meninos que se automutilam nos banheiros das escolas num fenômeno que não se consegue determinar do porquê. Olha, minha gente, se não é na escola que nós vamos enfrentar esse problema, aonde será? Será na omissão? fazer de conta que não existe o problema? Ao mesmo tempo, quero dizer o seguinte, a Constituição Federal é flagrantemente inconstitucional na medida que a competência privativa da União tratar sobre diretrizes e bases da educação. O Estado não tem poder suplementar de legislar sobre essa matéria. Se o presidente da República, Jair Bolsonaro, quiser tratar desse tema, ele tem que enviar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição alterando dispositivos da nossa Carta Magna. São muitos artigos que teriam que ser alterados, mas teriam que ser alterados o artigo 22, inciso 24, e artigo 24, inciso 9, além do artigo 216 da Constituição. E eu quero dizer aos senhores, o projeto tem muitos dispositivos inconstitucionais, mas eu vou dar um exemplo prático para que todos entendam. Eu lutei muito, lutei muito, para que nós pudéssemos ter em Cornélio Procopio um colégio da Polícia Militar. E ele é um grande sucesso, o colégio hoje. É o terceiro colégio da Polícia Militar. Muito bem, este projeto, ele fala da neutralidade ideológica, política, religiosa. Ora, senhores, me desculpem, data vênia, o que prevê a nossa Constituição? Artigo 206, o ensino será administrado com base nos seguintes princípios, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte do saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O grifo, meus senhores e senhoras, é que o projeto de lei, deputado Amabel, contraria princípios legais, políticos e pedagógicos que orientam a política educacional brasileira. Ao definir a neutralidade como um princípio educacional, o projeto de lei contradiz o princípio constitucional do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, uma vez que tal pluralidade efetiva somente mediante o reconhecimento da diversidade e pensamento dos diferentes saberes e práticas. O cerchamento do exercício docente, portanto, fere a Constituição brasileira ao restringir o papel do professor estabelecer censura a determinados conteúdos e matérias didáticos, além de proibir o livre debate no ambiente escolar. Portanto, eu vou parar por aqui porque penso que todos aqui nessa casa já têm o seu convencimento, e eu respeito o posicionamento de todas e todos. Eu quero pedir a todos o voto não para que nós possamos rejeitar esse projeto. Para concluir, deputado Romonelli. É ilegal. Conclua, excelência. E aí deputado Romanelli.